E aí galera, beleza? Como vocês sabem, no domingo passado foi o dia do orgulho nerd E a gente comemorou no sábado lá na Gibiteca Com várias atividades, nosso amigo Fábio levou até um videogame pra lá, uma TV Rolou uns jogos, uns programas bem bacanas e tal Várias pessoas, vários jovens lá, presentes na Gibiteca Jogando cards, desenhando, conversando, comendo batata, enfim, fazendo várias atividades E a Carol deu uma conferida no que estava rolando, Exposição do Homem-Aranha O Fábio conversou com o pessoal dos cards também O Anel Moroz também, que chegou o nosso velho dinossauro Conversou com o pessoal de Londrina que estava lá também, presente, conhecendo a Gibiteca Então vamos ver o que rolou? Roda aí E aí galera, bom, aqui como vocês podem ver, está acontecendo a comemoração do dia do orgulho nerd Como prometemos, e podem ver o pessoal que está fazendo Pokémon Lá atrás tem a galera que está jogando Magic Então os nerds da cidade seguirem aqui, mais uma vez, para comemorar a melodia do seu orgulho E nós, essa semana, estamos tendo a exposição dos desenhos do Homem-Aranha E aqui temos dois artistas que frequentam a Gibiteca E esse é o Leo, esse é o Capito E, meninos, vocês podem falar um pouco sobre os desenhos de vocês? Meio vestido do Homem-Aranha Esse é o Peter Parker e meio o Homem-Aranha Legal, esse é você vestido do Homem-Aranha? É o sonho dele, pode ser avisado Só que em uma flor de papel Que bacana Foi levado cinco desenhos para chegar nessa perfeição E lá você foi no Lápis Vermelho, se eu não entendo, eu não me lembro Desculpa Mas não, tem cinco desenhos? Tipo, todos ficaram feitos Não desse jeito, várias possuições do Homem-Aranha, mas esse foi o que eu mais gostei Legal Nossa, meninos, vocês estão realmente de parabéns Obrigado Sério, muito talentosos Meio maravilha Então, gente, é isso Essa é a exposição dos desenhos do Homem-Aranha Aqui nós temos mais alguns desenhos Esse aqui é o Holciche, assim, em forma de Homem-Aranha Isso aqui é o Homem-Aranha com nenhum Muito bacana E para quem quiser conhecer mais sobre esse trabalho, sobre essa exposição Temos os HQs aqui Se alguém quiser vir, conhecer os jogos de tarde que o pessoal está jogando Ou até mesmo assistir séries nerds, como The Big Bang Theory, que nós já mudamos a outros episódios Vem aqui no Mercado Municipal A Gibiteca está localizada aqui, Avenida Arapongas, bem diferente da Igreja Matriz Até mais Dá um like e o favorito Escutei barulhinho, posso falar mais uma chamada aqui do dia do orgulho nerd Nerd Mais uma chamada aqui na Gibiteca de Arapongas, no dia do orgulho nerd Estamos agora aqui, estou eu, entre dois inimigos, dois rivais aqui, né? Nós já conversamos com o Michael e temos agora aqui ao nosso lado a Bruna No cosplay existem rivais, esse tipo de coisa, tal, 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 como se fossem políticos Mas então, estou aqui, saindo faíscas, né? Estou sentindo as energias aqui, né? Então, eu queria que vocês contassem pra gente por que inimigos, por que rivais? Bom, vou deixar com você, que você é bonzinho dessa vez Bom, nós não somos bem inimigos, ele também foi bonzinho, me deu um presente de aniversário, atrasado Um saco morto, legal Mas, tudo começou porque no evento, nós dois empatamos Nós dois, no primeiro evento que eu fui de Star, do Street Blyde, nós dois acabamos empatando Mas a vitória foi minha, então ele pega no meu pé Sentiram pena de você? Ele pega no meu pé Ah, não, eu não aguentava mais assim, não, sentiram pena? Eu não aguentava não Ah, gente, eu sou as três da rainha externa, não tem chance Tá, um brinqueiro Só aí, gente É tudo brincadeira, nós dois se correm Sobre o amigo no evento, ele me ajuda, eu ainda Então, o Luiz vive me empatando, eu não tenho raiva dele também, né? Por exemplo, é... Carol? Eu? Fala sobre o evento, então Bom, gente E só pra lembrar vocês, dia 14 de setembro, tem o Anime Kai Como podem ver, eu já estou preparando o meu cosplay Então, preparem o de vocês e nós fechamos, 14 de setembro, Anime Kai Arapongas É isso aí, Marco Então, vamos vir até lá, no evento Anime Kai Arapongas Eu vou estar presente lá com o meu grupo cosplay, cara Espero que todos estejam lá presentes para contemplar o grupo cosplay, o evento e todas as atividades que vão ocorrer no dia Isso aí E avisa que machado de verdade não pode usar, viu? É proibido entrar com animais e machado de verdade Tá bom? É isso aí, então, gente Mais uma chamada aqui Nesse dia muito maravilhoso, essa tarde Super, hiper gostosa aqui O dia do orgulho nerd na gibiteca de Arapongas Uma gibiteca normal Só que em Arapongas! Só que em Arapongas! É isso aí, galera Mais um vídeo para o nosso canal Gibiteca no PC Nesse vídeo a gente mostrou a Carol, mostrou a Leandro, conversando com o pessoal também Aqui de Arapongas e o Marco, que é de Londrina Ficamos devendo uma entrevista que o Marco deu pra gente Falando um pouquinho sobre a emoção de fazer um cosplay E ficamos devendo também o pessoal dos cards, tá? Falando sobre os jogos de Médicos, o Guiô, o Pokémon e todos os outros aí Mas vamos deixar para um próximo programa Porque esse já tá... No limite Valeu, galera! Até o próximo vídeo Meu nome é Luiz Brasil e a gente se encontra na Gibiteca